São dez câmeras que já estão prontas para funcionar na Avenida Universitária e também na Praça Universitária. Concordo plenamente, porque tem muito motorista imprudente que dirige utilizando o celular. Dá mais atenção ao motorista e ao motociclista em si. Vai baixar a viseira? Vamos baixar a viseira. Vai ter que baixar. Vai ter que baixar. A partir do próximo sábado, dia 4, os equipamentos começam a ser usados por um período educativo. Depois do dia 12, o motorista que cometer qualquer tipo de infração já pode ser mutado. Nem todo mundo ficou feliz com a novidade. Uma complicação, né? Para nós que é o brentão, pelo amor de Deus. O problema é que tem alguns passageiros que não colocam cinto, né? Para nós não colabora, né? Hoje aqui na região da Praça Universitária já existem os radares que flagram motoristas por excesso de velocidade e avanço do sinal vermelho. O vídeo monitoramento vem para reforçar essa fiscalização. Para flagrar aqueles motoristas dirigindo falando ao celular por falta de cinto de segurança e também por estacionar em local errado. O percurso desse monitoramento é da Praça Cívica até na Praça Universitária com 10 câmaras. E estarão em trabalho conjunto, tanto a SMT como a Guarda Municipal. Essa é uma forma de dar mais segurança no trânsito da região que é intenso. O lugar é bastante movimentado por causa das faculdades e do Hospital Araújo Jorge. Mas os equipamentos também vão poder ajudar de outra forma. As imagens ainda vão ser monitoradas pela Guarda Municipal com o objetivo de inibir a ação de bandidos. Tudo que vem para a segurança da gente é muito bom. E eu acredito que com isso aí vai inibir pelo menos um pouco, né? Não total, mas um pouco já ajuda. Em Goiânia, a primeira experiência com câmeras de vídeo monitoramento foi ao redor do Parque Vaca Brava. No começo, a média de multas diárias era de 120. Hoje, caiu para 17. Segundo o secretário municipal de trânsito, as câmeras ajudam a conscientizar o motorista, seja por bem ou por mal. O próximo passo é instalar os equipamentos no aeroporto de Goiânia. E outras regiões deverão vir, exatamente dentro desse espírito, né? Olhando aonde se tem um grande índice de infrações, né? Nós deveremos, então, estar reforçando, sim, a fiscalização para trazer essa tranquilidade à nossa cidade.